No Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Costa e Silva concede entrevista coletiva à imprensa nacional e estrangeira. De início, o presidente da República assinala que a liberdade de imprensa é um dos pressupostos da democracia e que seu governo pretende assegurar o acesso constante às fontes de informação para que o povo possa julgar com acerto os atos governamentais. Em seguida, basta responder objetivamente a todas as perguntas formuladas pelos jornalistas.